Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 5 de setembro, quinta-feira, dia de Santa Teresa de Calcutá, nós somos convidados a meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos, então, à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meus irmãos, hoje diante deste Evangelho, nós queríamos destacar três pontos de meditação daquilo que a espiritualidade do carisma lúmen muito tem a nos oferecer para ruminarmos o apelo de conversão que o Senhor nos faz a partir da palavra que hoje foi anunciada pelo Evangelho. O primeiro ponto de meditação que nós queremos aqui colocar é como Jesus se aproxima sempre da realidade daquele que Ele ama. Jesus, quando Ele escolheu se encarnar, quando Ele escolheu dizer sim ao plano de salvação do Pai, por tanto amar a Deus, por tanto amar o meu coração, amar o seu coração, Ele também entra, encarnando-se na minha realidade, na sua realidade. Na realidade de Simão, que era pescador, Jesus foi exatamente naquele dia escolhido onde Simão tinha trabalhado muito e não tinha acontecido ainda uma pesca que resultasse ali de fato frutos, um resultado contrato do esforço de Simão. E aí quando Jesus percebe que Ele passara por aquilo, que Ele tinha experimentado aquela vivência, Ele tem aquela oportunidade de colocar no coração de Simão um pouco sobre o amor de Deus. Simão, o meu amor por ti é este amor providente, é este amor que realiza maravilhas, é este amor que coloca-se numa situação onde o impossível pode acontecer. desde que tu, Simão, possa de fato escutar aquilo que sai do meu coração. Aqui nós gostaríamos de colocar para você, meu irmão. Será que você tem se colocado nessa, de fato, nessa prática da leitura do Evangelho como aquele que escuta Jesus, como Simão aqui escutou? Você escuta o Senhor se dispondo a se colocar numa situação de confiança cega? Você escuta se colocando numa situação de confiança de quem sabe quem está falando? Por isso se lança naquilo que o Senhor pede? Aqui nós lembramos exatamente Santa Teresa de Calcutá. Esta mulher viveu anos, anos sem sentir Deus. Esta mulher tão piedosa, esta mulher tão caridosa, esta mulher que se colocava para estar próxima dos pobres, daqueles que mais ninguém tocava, ela não conseguia mais sentir Deus. Mas ela também soube tirar disso uma verdadeira obra de confiança na palavra do Senhor, na voz do Senhor que fala com ela todos os dias. Porque sentir o Senhor está apenas no sentimentalismo. Mas saber que o Senhor fala, ouvir e ter atenção ao que sai da palavra de Deus, ao que sai dos mandamentos, ao que o Evangelho ensina, isto é um ato de fé. Isto é um ato daquele que vive da fé. Isto é sinal de um coração que escuta o clamor do Evangelho e aceita se converter. Porque aceita, obedeceu o que o Senhor fala. Então podemos meditar nesse ponto, se eu e você estamos nessa determinada decisão de seguir o Senhor, porque queremos simplesmente responder ao que Ele pede. O segundo ponto de meditação que nós queremos aqui também destacar é esse fato curioso até mesmo de Simão ter se colocado numa postura de pedir ao Senhor. Quando ele viu aquela pesca milagrosa acontecer, quando ele viu aquele impossível ser realizado, ele se assombrou, ele se apoderou de temor, porque ele conseguiu reconhecer que estava diante de Deus, o santo temor de Deus, o santo temor ao Senhor. Este medo aqui que o Evangelho ensina não é de forma alguma uma postura de afastar-se, mas é uma postura, amados irmãos, de reverência ao Senhor, que não só fala, mas que realiza. Ao Senhor que encarnando-se na nossa história, aquele homem que vive da fé consegue perceber, meu Senhor, como eu sou pecador, como eu estou diante de um Deus que se abaixa, que se inclina, que realiza maravilhas para demonstrar o Seu amor providente por mim, para manifestar a Sua eleição por mim, para manifestar o Seu cuidado com a minha vida, com as minhas necessidades. Será que eu e você, quando nos encontramos com o Senhor, nessas condições, nós também temos feito esse exercício de reverenciar o Senhor, de reconhecer a nossa condição pecadora e querer elevar o nosso coração à santidade que vem de Deus, dizendo, meu Senhor, eu sou um pecador, meu Senhor, eu tenho muito a me converter e por isso eu vou deixar tudo para te seguir. E aí nós entramos no terceiro ponto de meditação. Essa é a diferença dos santos que vivem da fé. Quando se reconhecem pecadores, quando se reconhecem miseráveis, eles não fogem de Deus, eles correm para Deus, eles se prostram diante de Deus, reconhecendo que todo chamado é uma obra de Deus. Por isso, Simão conseguiu deixar tudo e seguir o Senhor. E aqui nós falamos especialmente com vocês, nossos amados irmãos das nossas casas de acolhimento. Você sabia que você é um pouco de Simão? Todas as vezes que você entra na casa de acolhimento, que você deixa lá o seu rodinho do sinal, que você deixa muitas vezes a mania de pedir no sinal, que você deixa muitas vezes aquele lugar que não era confortável, mas já era cômodo para você e entra na casa de Deus para lutar para ser um homem e uma mulher de Deus? Você é convidado hoje a renovar essa oferta, deixar tudo aos pés do Senhor, deixar o orgulho que muitas vezes pode estar impedindo a sua caminhada, deixar a desobediência que pode estar te deixando dividido, pensando em sair amanhã ou daqui a algumas horas porque não quer mais obedecer. Mas não vale a pena, meus irmãos. escute e veja o que fez Simão quando se reconheceu pecador, quando viu a obra de Deus porque maravilhas aconteceram na vida dele, ele deixou tudo para seguir ainda mais fielmente ao Senhor. E Deus o fez pescador de homens. O que Deus tem ainda a fazer com o seu coração, com o meu coração todos os dias quando nos abrimos a leitura do Evangelho e desejamos realizar propósitos com tretos de vida. Que a Virgem Maria, portanto, nossa Mãe Santíssima, possa nos acolher no seu colo materno e nos levar ao cumprimento da vontade do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes não sabemos o que é, mas ela como boa mãe sabe e está a interceder pela necessidade que eu preciso, que você precisa para sermos mais santos, mais fiéis à graça que Deus derrama todos os dias das nossas vidas. Portanto, Mãezinha, fica conosco, nos conduz no teu colo materno para sermos fiéis até o fim aos planos de Deus para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe. Mãe de Deus, que Deus te abençoe, amém. Amém. Mãe de Deus,